Olá, eu sou Roberta de Souza, jornalista e escritora. Eu venho te fazer um convite muito bacana. Dia 29, agora, sábado, começa a Cevai. Vai até o dia 6 de setembro. A Cevai é a primeira semana virtual do Autor Independente. Na Cevai, se apresentarão mais de 80 autores nacionais em salas de bate-papo, podcasts e lives. Serão conversados temas super bacanas e pertinentes referentes ao mercado literário nacional. Você não vai ficar fora dessa, vai? Vem para a Cevai. Se inscreve lá no site cevai.com.br para acompanhar tudo o que está acontecendo. Porque já está acontecendo. Já tem vários podcasts prontos lá na CevaiCast do Spotify. Se inscreve também lá no Instagram da Cevai, CevaiOficial. Vem comigo, Cevai. Eu já estou lá.